Fala pra nós aí que você vai achar essa interna aí. Cara, a única coisa aqui na parte de banco e forro só... Foi... Eu ia colocar um body kit nele, mas acabou que deu errado, eu já tinha comprado as rodas. Bom, a gente já vê que esse motor não é dele. Esse daí não é dele. Conta pra nós aí. Fala galera, olha só esse projeto aqui. Mano, se liga, tá muito tal esse projeto aqui. Vamos falar em detalhes o que esse cara fez nesse carro, mano. Esse carro aqui, mano, que parece que a sua estética tá enganado. Tem muita coisa da hora que ele fez. Bom, pra começar aqui, vamos apresentar aqui o Donald. Se apresenta pra nós aí, mano. Boa, boa, rapaziada. Meu nome é Gabriel, sou proprietário do Corsinho Amarelo. Bom, chega mais aí. Vamos começar aqui, ó, por essa grade aqui, mano. O que você fez nessa grade? Chega aí com nós. Fala pra nós. Cara, essa grade eu achei no Facebook. Faz uns... Quando eu comprei, uns 4, 5 anos atrás, mano. Eu vi um cara vendendo e fui e comprei dele. Ah, então você já comprou a grade feita, né? Legal. Aqui eu vi que você colocou também aqui uns projetores diferenciados, né? Sim, sim. Na verdade, esse para-choque aí, ele é uma cópia daqueles Astra OPC que tem lá fora, né? Então ele não é totalmente diferente de um para-choque normal de Porsche. Ah, é. Você percebe que ele tem uma diferença, mas não sabe o que exatamente. Agora vocês sabem, né? Até porque aqui, ó, tem uma entradinha de ar, ó. Tem uma boca aí maior. Ó, diferente. O Brasil tá do jeito. Agora a gente vê que esse carro tá mais alargado, mano. Diz aí. O que é esse body kit que vai de body? Fala pra nós aí. Cara, isso daí foi... Eu ia colocar um body kit nele, mas acabou que deu errado. Eu já tinha comprado as rodas. Aí eu fui e comprei esse Fender. Aí instalei. Porra, aí eu achei... Ficou maravilhoso, mano. E esse Fender você comprou onde, mano? Fala, galera, aí que tiver interesse em colocar. Cara, eu esqueci o nome do Instagram dele, mas aí qualquer coisa você coloca o... Da MDR? Não, não é da MDR. É de um amigo meu. Ah, entendi. Depois você manda pra nós aí, a gente coloca aí. Aí é um bando que você coloca lá pra o pessoal chamar ele já. Agora uma coisa que deve ser bem difícil de achar, mano, é essas rodas. Essas rodas aí. Fala pra nós aí, que roda que é essa, mano? Cara, eu não lembro o nome dela. Mas essa roda aí foi um achado... Bom, tava num Corsa também. Aí o mano queria vender, fez umas parcelinhas suaves. E eu fui e peguei dele. Olha aí. Aro 15? Aro 15. Ele tá com aro 15 e tá lá 9. Olha lá, hein? Tá usando espaçador também, olha só... Tô usando dois espaçadores universais em cada roda. Eita, meu Deus. Porque se não pegar na pinça... Vai pra 15, né? É. Se não pegar na pinça ali, né? Aí eu tive que colocar dois espaçadores em cada roda. Entendi. Ó, aqui a gente já vê também, o retrovisor aqui é diferenciado. Esse retrovisor é aquele... Qual que é o nome desse retrovisor? Eu não vi, né? Eu acho que é o último. Esse aqui eu comprei antes de ter o carro. Antes de ter o carro. É, mano. Que é difícil de achar esse aqui. É difícil, é difícil. Eu não achei mais depois que eu comprei esse. Aham. Esse daí foi um achado que hoje em dia você não acha mais, né? É muito difícil. Aí como eu sabia que já ia comprar ele e apareceu uma oportunidade, eu fui... Agarrei. Aí tá certo, Anso. Porque uma oportunidade é uma oportunidade, né? Às vezes tem que agarrar, não tem jeito. E aí seguindo aqui, a gente vai ver que a interna dele também se mexeu. Fala um pouco mais aí que você mexeu nessa interna aí. Cara, a única coisa aqui na parte de banco e forro, só os bancos que é outro tipo de banco, banco concha. Aham. Eu pintei também, né? Olha, ficou bonito, hein? E o volante também? O volante aí, ó. Isso aí, tá? Ó, a gente vê que tem maldade ali quando tem um relógio ali embaixo. A gente vê vários relógios ali e um desse aqui na frente, do aqui no painel, é porque tem maldade, né, mano? É. O que você fez de maldade aí? Então, não tem tanta maldade agora. Ele tava turbão, mas agora tá só aspiradinho mesmo. Aspiradinho? Mas tá rapidinho, hein? Dá trabalho. Então, antes de a gente mostrar o motor, galera, uma coisa que eu tô vendo ali que tá me chamando muita atenção é essas lanternas. Vamos falar um pouco das lanternas. Vamos ver essa traseira desse carro. Essa lanterna aqui é embaçada também. Essa aqui, acho que é a primeira vez que eu vejo um Corsa com essa daqui, hein? Se eu não me engano, eu não sei se saiu aqui no Brasil elas. Eu acho que ela é importada. Mas você já pegou o carro com elas ou você... Não, isso aí eu comprei. Comprei pelo Mercado Livre. Foi achado também. Foi achado, hein? Que olha a primeira vez que eu vejo. Achado. E olha, ficou bem legal. Eu acho elas muito lindas, muito diferenciadas. E a gente vê também que é coisa diferenciada, principalmente esse aerofólio aqui, né? O aerofólio também, é diferenciado. O que você fez nesse aerofólio aqui? Foi feito pra ele. Como que você fez esse aerofólio? Faça a receita aí pra galera. Cara, vou deixar o Instagram dele aqui também. Ah, então foi tão bom, mas, mano, ficou bem legal isso aqui, hein? Ficou coisa linda. Diferente, ó. Diferente, né? Ficou da hora. Primeira vez que a gente viu um desse aqui. E aí, galera? Comenta aí. Curtiu? O estilo de aerofólio aí, a lanterna também, que essa aqui deve ser bem difícil de achar, hein? Essa daí. Primeira vez que eu vejo. Aqui a gente também tá usando um kitzinho de spoiler, né? Sim. Descapa ali, ó. O que você tá usando? Conta pra mais. Ali tá duas polegadas e meia em cada boquinha, né? Aí joguei um pouquinho mais pra trás, pra não ficar tão escondidinho. Sim, ficou bem interessante aqui. Aí tá quatro por um, com o intermediário no meio. Aí faz um ronquinho bom. Tava direto, né? Mas como minha filha agora recém-nascida, tava fazendo muito barulho na hora de trabalhar. Aí tava acordando ela. Aí a mulher, ó, ficou brava. Aí tive que colocar o intermediário ali. Entendi. Galera, ó. Comentando aqui, ó. Esse carro aqui também é deles. Se vocês quiserem que saia vídeo desse carro aqui no canal também, falando um pouco dele, comenta aí que eu vejo o vídeo desse Uno aqui, hein? Que a gente vai mandar vídeo pra vocês. Bom, agora vamos pra cereja do bolo lá, né? No canabogo, né? Vamos lá dentro, ver que você tem esse motor aí. Bora lá, bora lá. Isso, ó. Rerninha aqui. Multimídia. Olha aí. Só tá meio sujinho, né? É, faz parte. Motor GM, assim, motor GM. Bom, a gente já vê que esse motor não é dele. Esse daí não é dele. Conta pra nós aí. Qual foi a coisa que você inventou aqui agora? Cara, eu tava com o motorzinho 1.4 do Corsa mesmo e tava turbo, só que aí desbielou, o motor foi por água abaixo. Aí já era. Aí apareceu a oportunidade de eu pegar do 1.8 de Astra. Aí eu fui lá e peguei, montei tudo do zero. Você mesmo que montou? Não, eu mesmo, eu não. É, foi um parceiro meu também. Entendi, ó. Tudo forjado. Olha, e a instalação, mais ou menos uma pessoa que quer fazer esse swap de motor. Em média, assim, vamos lá. Quanto que gastaria? Ó, se ele pegar do zero, já comprar o motor e biela pistão forjado, os negocinho tudo, em média, vai uns 12, 13 conto. Sai muito caro por conta da biela pistão forjado, né? Elas, é muito cara, é um pouco mais cara. Mas agora, se a gente não fosse forjar, pegasse o motor ali do jeito que... Ah, só de pegar o motor? O motor do Astra é suave. Ah, não, aí você, pra deixar bonitinho, você gasta uns 6, 7 conto, por aí. Você acha ainda, acho que ainda que você consegue achar por mais em conta. Entendi. Dependendo. 6, 7 conto com a legalização? Isso, por aí. Ou tem mais a legalização aí nesse meio? Ah, com a legalização, coloca mais uns 2 conto em cima aí. Entendi. É. Tem que ser aquilo, galera. Se você for o motor com o motor, legaliza, que se um dia você for parado, os caras olharem aqui. É, tem que legalizar. E conhecer o motor, ver que não é, vai dar ruim pra você. Isso aí, ó. Isso aí, o que vocês acharam? Tem um... Quem já viu um Corsa com motor de Astra? Olha só. Motor de Astra 1.8. Detalhe que esse carro aqui, ele era turbo. E ele tirou o turbo e colocou o motor de Astra. Olha. Valeu. Projeto é diferente, hein? Parabéns. Valeu, obrigado. Tá um pouquinho diferente aí, né? É, com certeza. E é isso aí, galera. Pra você que quer ver mais projetos assim, ó, pegar várias ideias aí, já se inscreve no canal e ativa as notificações, que toda semana, saca do projeto dos inscritos aí, ó, vídeos novos aí no canal, toda semana aí, com projetinho diferente pra vocês pegarem ideias. É isso aí, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.